Olá irmãos e irmãs, aqui é o Padre Carlinhos, Padre Deoniano, Padre da Congregação dos Padres, do Sagrado Coração de Jesus. Mais uma vez estamos reunidos para refletir sobre a liturgia diária. Será deste sábado da vigésima primeira semana do tempo comum, onde a igreja faz memória do martírio de São João Batista. A primeira leitura é tirada do livro de Jeremias, capítulo 1, versículos de 17 a 19, o Salmo é o 70, e o Evangelho é Marcos, capítulo 6, versículos de 17 a 29. A nossa reflexão é baseada no livreto Igreja e Oração da CNBB. O Evangelho de hoje nos diz muito claramente que no seguimento de Jesus só há duas opções, a de João Batista e a de Herodes. João Batista, por amor à verdade que é Jesus, conforme João, capítulo 14, versículo 6, não aceitou conformar-se à mentalidade corrompida do mundo e aprendeu a duras penas que só perdendo a própria vida por causa de Deus que se pode salvá-la, conforme Mateus, capítulo 10, versículo 39, e conforme João, capítulo 12, versículo 25. Já Herodes nos apresenta que mesmo sabendo não estar fazendo o que é certo, conforme Marcos, capítulo 6, versículo 20, tem medo de desagradar o mundo e para preservar a sua vida ele opta por perdê-la. Que Deus nos dê a graça de imitarmos a grandeza do amor de João e nos tornarmos mais e mais sinais de Cristo em nosso mundo. que o Espírito Santo nos ajude em nossa missão. Deus te abençoe. 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 Deus te abençoe.